Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E hoje, diferente do que a gente tá acostumado aqui, nós não estamos em uma mesa especial, mas em um sofá tão especial quanto com uma galera massa. E eu convido você a fazer parte desse bate-papo aqui hoje, que vai ter muita coisa legal. Como de costume, eu sou a Adri, e hoje eu preciso apresentar pra vocês aqui os nossos convidados. Começando por ela, que se você é da Recon, definitivamente você já viu ela em algum lugar, porque ela é conhecida por estar em tudo. E, assim como muitos, ela veio da Trindade, só que ela veio há 20 anos atrás. Então, ela está aqui com a gente na Recon, desde que isso aqui era praticamente mato. Ela conheceu o amor da sua vida aqui, teve grandes transformações aqui, tá criando seus filhos aqui, nós a amamos muito. Falando dela especificamente, eu preciso falar que ela é esposa do nosso querido Pastor Igor, mãe de três filhos lindíssimos, dois deles estão aqui conosco hoje, mais uma que a Maria Carolina não pôde estar ainda, mas em breve, quem sabe ela não estará. Ela é líder do Ministério de Mulheres, líder do Carisma Tincos, e uma curiosidade muito legal é que ela foi uma das primeiras ministras comissionadas da Recon. Dez anos. Dez anos em Suzana. Nossa, ela é advogada por formação, mas, hoje em dia, ela é empreendedora e dona, no caso, de uma das pipocas mais deliciosas e famosas daqui de Recife. A melhor pipoca, se você ainda não comeu, é a Potipop. É o que está de acordo, né, Miguel? Muito. E, além disso tudo, como se não fosse o bastante, nós a reconhecemos como a grande serva do Senhor, pronta para o que der e vier no Ministério. Uma mulher agitada, cheira e vida, pronta para o que der e vier, comunicativa e acolhedora. Mirela, seja muito bem-vinda ao Reconcast. Obrigada, Adri, obrigada. Mas pode resumir tudo isso aí a serva. Amém. E hoje, uma honra estar aqui, não sozinha, porque eu nunca ando sozinha. A gente tem para trazer, né? A gente sempre tem. Trouxe uma prole aqui. Fruto, de fato, dessa comunidade. Amém. Amém. Vamos apresentar eles também. Peu está aqui hoje com a gente. Peu tem 10 anos e uma das curiosidades dele é que ele toca a bateria desde quantos anos? Nossa, e tocou aqui semana passada aqui na igreja, não foi? Vamos falar sobre isso. E Miguel, que é apaixonado por futebol e se pudesse, passaria o dia todo na piscina. Mas além disso, me diz aí. Conta para a galera o que é que tu gosta. Eu também amo missões e amo acampamentos também. É muito legal. Nossa, a gente vai ter muito para aprender aqui com eles hoje, gente. Contextualizando vocês, a gente está no mês das crianças. A gente tem tido bastante sonhos aqui dentro da Recon. E na semana passada, eu já queria puxar esse gancho aqui para a gente conversar. A gente teve a Vigília Kids. Inclusive... Foi massa. Foi massa? Foi massa. Eu quero um pouquinho, eu quero saber um pouquinho o que vocês acharam da Vigília Kids. Peu tocou, eu queria saber aí dele. Como é que foi? Foi muito bom. Tipo... Amém. Que coisa boa. E para tu, Miguel? Como é que foi a Vigília Kids? Foi muito bom. Também que teve gente que cantou que era criança. E eu fui uma das pessoas que foi muito massa. Ai, que legal. Amém. Coisa boa. E tinha muita criança, mas tinha muito adulto também na Vigília Kids, né? Amém. A gente vai estar... Tinha mais criança do que adulto. E foi massa para todo mundo. Ai, que legal. Deve ter sido uma bênção mesmo. E aí, eu queria agora também perguntar uma coisa para a mãe de vocês. porque eu estava comentando aqui com eles que a idade que Miguel tem, a idade que eu tenho na juventude dentro da igreja. Então, o tempo está passando. Oito anos. Faz oito anos que eu estou aqui. Exatamente. E aí, eu queria conversar contigo, Mirella, porque a gente sabe que tu estás aqui desde que era mato. E aí, você, tu e Igor começaram, né? Tu e pastor Igor começaram o Ministério de Adolescentes aqui na Recono. Foi isso. E isso antes até de vocês casarem. E eu queria saber como é que foi, como é que foi o direcionamento de Deus para vocês em relação a isso. E que tu contasse também, porque vocês estão nisso até hoje. Vocês criaram os filhos de vocês nisso. E a gente... Vamos falar do início primeiro, porque temos muito para falar. Vamos. E o pastor, a gente já aqui na igreja, né? Eu fiz o terceiro JC daqui da Recono. No trigésimo, acho que terceiro. E a gente fez o terceiro e Igor fez o primeiro e, assim, trabalhou no primeiro daqui. Foi toda uma construção. E o pastor saiu do culto e fez assim, Igor e Mirella, daqui a pouco, vocês topam assumir o discipulado durante os cultos para essa galera e discipular e tudo. Eu fiz, meu Deus, como assim? Eu... Eu só fiz assim, vamos. Tudo que... Tu tinha quantos anos? Eu tinha 18. Isso foi o quê? 2008, né? 2008. E aí eu disse, vamos. 17 para 18. Eu disse, vamos. Vamos. E como é que... Eu mando toda a programação e a gente começou com 5, depois eram 11, depois eram 12, depois eram 30, depois eram 42. E a gente começou a não caber mais nas salas. A gente... Tinha uma época que a Recono estava em reforma e a gente não tinha sala. A gente fazia no estacionamento da igreja. É o discipulado. E era uma sede e a gente não tinha lugar para acampamento. E a gente fazia na casa de praia da família de Igor. De alguém, né? De alguém e sem estrutura nenhuma. E a gente bolando as coisas e fazendo dinâmicas e fazendo aconselhamentos e fazendo vigílias. Então, a gente encabeçou de verdade isso. A gente, na casa do pastor, na época, a gente... Dá um nome a isso, né? E a gente passava madrugadas lá e ele gostava de desenhar, o pastor Bené. E ele começava a desenhar e começava a imaginar. Ele fez Igreja Psicopal Carismática, Carismá. E ele era muito criativo. E ele, Carismá, de Carismática e Tim, de Adolescentes Carismáticos. E hoje, o povo ainda me diz que eu falo errado. Porque é Carismá... Eles querem que eu chame Carismá Tencos. Não, Carismá Tencos. É Carismá Tencos. Eu fiz, não, gente, é Carismá Tencos. É, 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 é Carismá Tencos. Aí, é uma guerra até hoje. Porque eles dizem que eu falo errado. Eu fiz, rapaz, quem criou o negócio... Tô aqui. Tô aqui. Eu não acredito. É Carismá Tencos. Eles, eles, é Carismá Tencos. Olha aí, se você tá assistindo e você erra o nome... Por favor. Eu vou fazer até uma enquete. Mas que massa. Sempre o seu voto vencido. Eles agora que estão, é, cresceram e se multiplicaram. E é algo que a gente fez até acampamento na pandemia. A gente fez acampamento virtual e, de fato, a gente... Eu lembro disso. A gente não, não, não quis deixar isso morrer. Porque existia, sempre existia o departamento infantil. E era uma lacuna na igreja. Porque são fases diferentes da vida, né? E a gente precisa estar acompanhando, independente da idade da criança, do jovem. A gente precisa estar acompanhando isso, né? Total. E, assim, eles... É uma fase difícil, é uma fase desafiadora, é uma fase que não gosta de nada. É resistente pra vir, é uma fase preguiçosa. Então, os pais vinham muito questionadores, perguntando e querendo ajuda. E querendo, muitas vezes, que fôssemos até às casas mesmo pra trazê-los. E a gente, pela graça de Deus mesmo, foi um amor surreal que surgiu no coração. E todo mundo que a gente queria que a gente chamasse a fazer parte. Rapaz, com adolescente, rola não. E a gente, meu Deus, a gente precisa de mais mãos, mais pés, mais braços. E eu lembro, Mirela, inclusive, acho que bem assim, no início de vocês, é porque a galera que começou no início hoje já tá vivendo outras coisas, né? Ai, meu Deus, fala não, já tô indo pra casamento, já vendo os filhos nascerem. Eu ia falar, tem gente que se tornou missionária, tá em outra igreja, tá aí plantando igreja. E eu acho isso tão interessante, porque é um dos temas do que a gente vai conversar aqui hoje. Porque eu tenho certeza que tu e Igor, vocês tinham expectativa em Deus, mas vocês não sabiam dos frutos que isso ia gerar no reino de Deus, de forma expansiva no mundo todo, né? Porque as pessoas, às vezes, não têm um chamado pra igreja local, e aí elas mudam, mas elas estão fazendo lá. E eu já conversei com pessoas que hoje estão em outra igreja, em outro momento de vida, e elas sempre falam assim, ah, não, mas quem foi meu pastor foi o pastor Igor e foi a Mirela. E eles me acompanharam quando a gente era tudo pirralho, e eles foram, sei lá, daminha de honra do casamento de vocês e tudo mais. Olha, tem que ter muito lenço aqui. Que é um amor, é um amor que nasce, sabe? Que você constrói. Não é fácil o adolescente querer ser amado, mas a dedicação, os aconselhamentos. A gente ficava aqui até 10 horas, 10 e meia na igreja, aconselhando. Muitos adolescentes vinham com mangas compridas, e ficava, meia, quero conversar contigo no final, fica conversar contigo no final. E ainda solteira, dava muito tudo de mim, assim, por eles, e levantava os braços e as mãos, sabe, todas cortadas. E a gente viveu uma época, assim, altos e baixos, muito fortes. Eu ainda muito jovem, não sabendo, às vezes, lidar com aquilo. Sim, porque tu também estava nessa fase, né? Então, ainda, vocês ainda são muito jovens. Exato, e a gente tendo que lidar com isso, e a gente ia em busca de ajuda, de aconselhamentos, de estudos. A gente viajou para São Paulo em busca de como ser realmente um discipulador. A gente foi para uma igreja em São Paulo de coreanos, eles são bem rígidos no discipulado. A gente fez uma escola lá de discipulados. A gente dormia em colchões, infláveis e tudo isso, para aprender o discipulado de verdade, que era decorar versículos e compromisso e horário. E isso tu e Igor na época? Eu e Igor na época, sim. A gente ainda é namorada, a gente foi com um grupo, dormia na própria igreja e... Tinha sede de entender sobre o que falar de Deus, né? Tinha sede de entender do que a gente estava vivendo. A gente realmente... Meus livros eram comprados. Na época, eu estudava na Católica, né? Direito. Eu saía da Católica a pé, ainda lembro, eu pegava o ônibus e eu parava na Luz e Vida. Eu passava a tarde lá na Luz e Vida. Na Luz e Vida. Do coração mesmo. Amém. Que massa. Glória a Deus por isso. E quando a gente escuta essas conversas, eu fico realmente trazendo ao meu coração o que a gente tem que fazer hoje, né? Para continuar nessa sede, enfim. E eu acho isso muito bonito. É muito... A gente precisa respeitar e honrar de verdade o que você e o pastor Igor conseguiram construir ao longo desses anos. O Senhor. O Senhor é o dono de tudo isso, tudo. Ele que dá o fôlego, ele que dá a criatividade, ele que dá o ânimo, ele que dá o amor, sabe? Por cada um. Eu olho ali, por cada um hoje, até hoje. Eu falo assim, meu Deus, como eu amo demais. Eu amo a gente, a gente ama a família. A gente ama eles. E não teria como, né, Mirella? A gente fala muito sobre isso dentro do ministério. É que se fosse por pessoas, isso não era sustentável, né? Jamais. Tem que ser sempre pelo Senhor, porque não se torna sustentável. Porque tem tantas questões acerca de problemas que surgem também, porque a igreja é feita por homens e às vezes desavenças. Mas assim, o Senhor sustenta tudo isso e tem guiado vocês até hoje em cima disso, né? Amém. Porque é difícil trazer a mentalidade para os pais de que a espiritualidade do filho é a responsabilidade dos pais, não é a responsabilidade da igreja. Nós somos um gancho, nós somos uma ajuda, nós somos um auxílio, nós somos... A gente quer dizer, a gente está junto. Uma ferramenta. Uma ferramenta, exatamente. Mas que se tudo realmente não trouxesse para a igreja a responsabilidade, eu acredito que a gente teria maiores ganhos também. Sim. Mas e tem frutos que a gente só vai ver na eternidade. Exato. Total. Hoje tem gente aí, missionário, né? Que eu falo todos os dias com o João e troco figurinhas com ele. Ele foi um missionário na minha vida até hoje. Ele me inspira, ora por mim todos os dias. E ele começou aqui na igreja com 18 anos, com 17, 18 anos. Eu era discipulada por ele com missões. Eu era do Benhu, eu dançava no Benhu, Filhos da Luz, né? E aí foi quando o movie começou também, né? E ele criou o movie, João criou o movie. Então ele fez... Minha pastora, popstora, olha só, João. Olha, a gente vai fazer o movie, a gente vai para o Morro da Conceição, a gente vai para o Lindu, a gente vai para a Simboa Viagem e a gente vai. João, a gente só tem adolescente de 12 anos, 11 anos. Não, a gente vai. Então assim, a gente vai, a gente vai, a gente vai. E ele é um missionário nato. E ele, para onde você mandar ele ir, ele vai. Ele é desprendido, ele dorme no chão, na rua. Ele se envolve. E eu fazia assim, meu Deus, Pedro Henrique tinha 2 anos. Eu, sozinha com esse... O Igor trabalhava muito nessa época. Eu não tinha flexibilidade de estar de tarde no Morro da Conceição. Mas o pessoal estava lá, né? E desde pequenininha eu levava o Pedro comigo no movie. Tinha a camisa, participava. E a gente, eu disse, meu Deus, as melhores épocas do mundo. A gente ficava lá na paróquia do Consolador, na época, fazendo os treinamentos. A gente fez muito parte da Jocum. Eu, na verdade, uma curiosidade aqui, a gente queria morar na Jocum. Caramba, que massa! E toda vez que a gente ia na Jocum, a gente ia... Vamos passar um ano aqui. Vamos, por favor. Eu acho que isso explica muito, porque a gente hoje tem o Ministério de Missões aqui dentro da igreja, com o pastor Alexandre. E tu está envolvida em todas as missões. E quando a gente olha pra isso, a gente faz... Ah, mas Mirella gosta disso e tal. A gente sabe que gosta. Mas, assim, existe um pano de fundo disso, né? Existe toda a tua história em relação ao Jocum, ao que tu viveu com o pessoal nos carismaticos, no movie. Total. A gente ia pras ruas, a gente via milagres acontecer. A gente só lavava 40 cachorros quentes. E daqui a pouco, 100 crianças estavam com o cachorro quente na mão. E a gente fazia... Oi! O que aconteceu, né? Amém! Então, assim, a gente viu com nossos próprios olhos as coisas acontecerem. Teve uma época que um adolescente chamado Rodriguinho, com 11, 12 anos, ele entrou nas casas. Igual a missão que a gente faz hoje da Recon, né? Que já tive a oportunidade de levar os dois filhos. Que Miguel gostou bastante, né, Miguel? Que Miguel ama, viu até com a camisa. E na terceira missão da Recon, agora em janeiro, iremos os... Eu fiz assim, primeiro vai um, depois vai o outro. Entendeu a dinâmica? Aí agora vai todo mundo. Na terceira, vai os dois juntos comigo. E tinha um rapaz que fez você nessa missão lá, na época do movie. E também que a próxima missão, que vai ser em janeiro, do ano que vem, vai ser em Alagoas. Eu convido vocês pra irem com a gente. Olha aí. É isso aí. Já fica o convite aqui pra vocês. E aí teve um rapaz que fez assim, você pode orar por mim, lá no Morro da Conceição. Igor, já ligando. Desçam daí, João e Mirella, voltem, voltem. Olha a hora, tá escuro. E Pedrinho de colo ainda, eu levava carrinho, sozinha. E com um monte de adolescente, e lanche, subindo, só Deus sabe como. Uma loucura da vida. Loucura da vida. Racionalmente, ninguém faria isso. Imaginar com o João é você viver loucuras, certo? É dizer assim, pronto, sabe Alexandre, Alexandre Missionário? Sim, sim, sim. É, parei, acorda e a caçamba. E novinho, né, que não tem medo de nada. Pronto, nada, nada. Mochilando as costas, se pintando, fazendo apresentações. Eu tenho uma coisa pra falar, porque eu peguei o final do movie, né, quando eu me converti. E aí, eu lembro que ele promoveu um movie urbano, e a gente passou 24 horas na rua. E, gente, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive com o Senhor. Porque, e eu tô falando disso aqui, porque eu acredito que a gente precisa resgatar no nosso coração a missão de Deus. E a gente sair da nossa zona de conforto. E a missão, ela proporciona isso pra gente. E, curiosamente, eu fiquei no grupo de João Vitor também. Ele foi o líder da gente. E aí, eu lembro que a gente fazia assim, vamos morar e vamos ver pra onde a gente vai. E a gente foi pra UPA da Iberibeira. E aí, a gente começou a falar com todo mundo lá. E aí, a pessoa começou a chorar, a revelar a profecia pro pessoal, enfim. E aí, teve uma hora que eu olhei pro pessoal, era tipo, uma hora da manhã. E eu olhei pra João, assim, eu fiz, a gente vai dormir aonde? Ele, pega o mochila e ele tá aí no estacionamento. Assim. E eu lembro que a gente dormiu no estacionamento da UPA. E, na época, Deus tinha me dado um sonho pra gente ir pra um outro local. E a gente foi, e foram experiências assim. Eu tinha um ano de convertida. E eu fiz, meu Deus, isso foi algo que me marcou muito. Eu recebi profecias naquela época que estão se cumprindo hoje. E a gente não entende a preciosidade que existe dentro da missão. E a gente precisa viver a missão. A gente precisa resgatar isso de volta. Seja ela transcultural, seja ela em outro estado, seja ela na cidade, né? E é tão legal tu trazer isso. Porque a gente tá vivendo isso como movimento dentro da igreja, né? E a gente precisa resgatar cada vez mais isso. Principalmente entre os adolescentes e os jovens, né? E, pra concluir, aí esse rapaz fez assim, você pode orar por mim, Rodriguinho, 11, 12 anos, de pequenino, ele é o menor. Aí ele, posso orar por você? E pro Peu, assim. É, pronto. E ele fez assim, mas vamos na minha casa. Eu falo assim, daqui a pouco o Rodriguinho some com duas, três pessoas. Meu Deus. Eu disse, onde está o Rodriguinho? Sabe aquele desespero, assim? Perdi o Rodriguinho. Como é que eu vou voltar pra casa sem o Rodriguinho? O cidadão estava dentro da casa do rapaz da boca. Ele era o chefe da boca. E o Rodriguinho disse assim, eu vou orar por você, mas você precisa mudar seus comportamentos. E o Rodriguinho não sabia quem ele era. E ele fez assim, você precisa se ajoelhar. É a relação de Deus. Você precisa se ajoelhar. Você precisa se ajoelhar e pedir perdão. Você precisa mudar seus comportamentos. E ministrou na vida de um amado. E, assim... O rapaz veio como ouvido com as apresentações em praça pública. Veio como ouvido com o nosso evangelismo boca a boca. De um monte de gente pequenininha, assim. E não era nenhum adulto. Não tinha adulto. Eu era a única adulta do negócio. E tu tinha vinte e poucos anos. Não, eu tinha vinte e poucos anos. Vinte e três. Sim? Vinte e três. Super jovem, sim. Vinte e quatro. E eu disse, meu Deus. Deus faz. Amém. E a gente está trazendo isso agora pra Recon. E hoje recebi um telefonema de um líder daqui, de LIPE. Ele disse, Mi, vamos organizar essa questão da missão dos adolescentes. Porque a gente tem vontade de fazer missão com adolescentes. E o nome... Meu Deus, eu nem acreditei. Eu não sabia. Eu não sabia. Soube hoje. E o nome das missões que a gente quer ir pras ruas com os adolescentes. Que a gente quer fazer. Mesmo que pouca coisa. Mas a gente quer trazer isso pra fazer parte da vida deles. O nome é MUVI. Eu não sei nada. O espiritual mesmo. E MUVI se deu o nome porque é Atos 17. Nele nos movemos. Amém. E é nisso. Nele nos movemos. Amém. Glória a Deus. Entrando nesse tópico agora. A gente falando aqui. A gente falou um pouco sobre a tua vida ministerial. Sobre as coisas que tu viveu inicialmente. E eu queria entender porque tu falasse aí no ponto. Que a igreja não educa os filhos. Quem educa os filhos são os pais. E aí eu queria saber porque você tem três crianças. Todas três, graças a Deus. As que estão buscando cada vez mais o caminho do Senhor. E eu queria entender qual é a importância de ser intencional na criação dos nossos filhos. Dos seus filhos. Principalmente em um tempo onde tudo é o contrário. A gente olha para esse mundo. As referências elas são completamente contrárias do que a palavra de Deus fala. E eu acho que mais até do que em qualquer outro momento que já houve na história do mundo. Então eu queria entender. O que tu enxerga assim? Qual é o papel de um pai de forma intencional na criação dos filhos como cristão? Então, Adri, a maternidade, fui filha de pais super presentes na minha vida. Super amorosos e incentivadores. Mas eles só me mostraram o lado cristão depois, muito depois do divórcio deles. E eu disse... E sempre fui muito, 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 muito amada na minha família. E tenho isso. Uma marca em mim. E quando Deus me presenteou primeiro com o Pedro, desde do meu recém-casamento com o Igor, a gente bem ainda recém-casado. Não tinha Netflix na época, não tinha seriados. A gente muito envolvida com a igreja e nem tinha tempo, mas a gente tinha uma vontade. E a gente assistia Rede TV Supernanny. Sim, sim. E nós éramos viciados em Supernanny. Você não tem noção. Assistíamos todos os episódios. E a gente acreditava demais. Ela era crente. É. Mas é porque eu acho que eles não falavam isso abertamente na TV, né? É, mas ela tem todos os princípios, né? Cristãos, sim. Cristãos, tudo. E a gente era viciada demais. A gente assistia todos. Tem uns que a gente fazia. Eita, a gente já viu esse. A gente já viu. A gente acreditava muito naquela questão da rotina, na questão da... Os pais são autoridades. A gente acredita muito em que nós somos o espelho dos nossos filhos. Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E que temos que ser intencionais na educação dos nossos filhos. Porque nós precisamos mostrar... A gente é um outdoor pra eles, sabe? Sim, com certeza. Então, eles estão copiando tudo intencionalmente. Então, assim, eu sou uma mãe que realmente busca muita intencionalidade nas minhas atitudes. Seja falando, seja trazendo algo, seja ministrando em alguma coisa, seja até um alimento, uma noite divertida. Eu sei que aquilo ali, desde pequenininho, sabe? Adria, desde pequenininho que eu faço isso. Vai trazer algum reflexo e fruto, né? É pequenininho, a gente lê a Bíblia, a gente ora todas as noites, a gente busca, de fato, ter uma vida saudável dentro da nossa casa. Um lar sem palavras torpes, um lar que a gente tenha o respeito, um lar que a gente tenha o compromisso de amar e respeitar. Então, a gente, eu sou bem intencional em tudo que eu faço mesmo com os meninos, assim. Amém. Em tudo. Eu queria fazer a pergunta agora pra eles, se eu falasse tanto sobre isso. Pê, eu conto aqui pra gente. O que é que tu mais gosta nesses momentos, assim, que vocês param em casa pra ler a Bíblia juntos e orar juntos? Veja, é bom que a gente não fica, tipo, banho e cama. A gente tira o tempo pra adorar o Senhor no meio do dia, assim. Um dia que, tipo, você nunca imaginou de fazer isso e a gente faz. É muito bom. Ontem mesmo a gente fez, conversou sobre esse podcast e foi muito bom. Amém. Que massa. E tu, Guel? Conta aqui pra gente o que é que tu mais gosta, assim. O que é que tu aprende muito com teus pais em relação à vida com Deus? É, eu gosto porque quando a gente faz o cutinho, a gente fica prestando mais na vida de Deus. Só que com a gente junto, que é um tempo tirado do dia pra ficar com os pais e filhos. E é muito legal. É massa, né? Eu imagino. Até o culto é intencional, certo? Questão de disciplina, questão de... Eu faço churro, hoje eu vou falar sobre isso, porque tá precisando aqui em casa. Como é que é? Vamos falar aqui na prática, Mirela. Como é que funciona? Porque, assim... Eu não tenho filhos ainda, mas eu quero aprender. Amém. Começa assim. Começa assim. Como é que funciona? Porque a gente que ainda não tem essa afinidade com a maternidade, mas eu tenho visto muitas amigas sendo mães. Eu vejo o Thaís, por exemplo. Ela conta a história pra Sofia, que tem cinco meses. Tipo, conta a historinha da Bíblia. E como é que é isso na prática? Vocês separam o tempo? Como é? Separam o dia do nada pra adorar o Senhor? E como é que é essa rotina na prática? O que é que tu exemplificaria pra os pais fazerem em casa? A gente vai pra escola, a gente ora no carro, né, gente? A gente entrega ao Senhor o dia. E o culto ao Senhor é toda hora. Amém. Então, a gente viajar também, a gente ora pra que Deus guie a gente pro lugar certo em que a gente vai. Amém. A gente... Quer falar, Guelph? E que a gente... Também é importante a gente orar todas as viagens que é pro Senhor conseguir confortar a nossa viagem, que Ele faça com que a viagem da gente seja pro caminho do Senhor aqui e que seja muito boa. Amém. É engraçado, porque se desde pequenininho você acostuma seu filho dessa forma, eles recorrem ao Senhor. E desde pequenininho, Pedro, mãe, tu ora porque eu tô com medo. Mãe, tu ora que eu tô com pesadelo. Mãe, tu ora porque eu tô com dor. Mãe, vamos orar. Então, assim, eles sabem a quem recorrer, sabe? E eles sabem o poder de Jesus. E eles sabem que Deus pode fazer as coisas. Eles sabem que pode contar que Jesus é um amigo, que Jesus é um conselheiro, que Jesus é o Salvador. E desde pequenininho eu faço uma oração com Maria, que é, Senhor, cuida do coração de Maria, cuida da mente de Maria e dos passos de Maria. Então, mãe, que ela meio que já sabe orar assim. Ela já escutou tanto a mãe dela. Todas as vezes que ela pede pra orar no almoço, em casa, aí ela fala, Jesus, muito obrigado por esse dia, abençoe nosso coração. E é, e ela repete a mesma oração, sabe? E ela coloca a mão no coração. Impressionante, porque é um reflexo, né, Mirela? Total e... Que também que é um reflexo de aproximação por Deus. Amém. Pois é, e a gente sabe que lá em casa tem que ler a Bíblia, a gente as vezes faz, é, decora versículos, e a gente, é, eles sempre estudaram também em escolas confeccionais, que também ajudam. Isso é muito importante também na educação. Mas, teve uma vez que eu fiz uma entrevista de uma escola e falei assim, qual é o papel da escola pra sua família? Eu fiz, não, ela é uma colaboradora. Quem tem que educar sou eu. Quem tem que mostrar o caminho do Senhor sou eu. Então, às vezes, a gente transfere demais a responsabilidade pra escola, pra igreja, pros líderes, pros professores, pros pastores. E, na verdade, a responsabilidade é nossa. É nossa. Pai da mãe, né? É, e na época que nós éramos discipuladores, os pais queriam que a gente fosse pro cinema com os filhos. Aí, que eu fiz, eu não sou pai e mãe dos seus filhos. Eu sou um pastor dos seus filhos, eu sou líder. Quem tem que ir pro cinema é o pai e a mãe com os seus filhos. E eu fazia, não, bora pro cinema. Ele fez, não, vou fazer papel de pai e mãe. Eu vou fazer papel de pastor, de um líder espiritual na vida de cada um, sabe? E a gente colhe os frutos. Quando a gente tá muito atarefado, infelizmente, muitas reuniões à noite, que a gente não consegue unir toda a família. Eles fazem, e o culto? E o culto? Eu também fiquei uns dois dias perguntando se ia ter culto ou não. E aí, não vai ter não, né? Vocês vão fazer, não vão fazer, né, Gal? E tem que ter leitura obrigatória, e tem também essas pássicas, se não só quer ler alguns livros que não é... Às vezes quer ler a saga dele. É que, Pedro, só lê Harry Potter mesmo. Mas aí tem os dias da Bíblia. Tem que ter equilíbrio. Eu li a Bíblia. Olha, e tu leu o que na Bíblia ontem? Me esqueci, mas eu li. Tudo bem, a gente vai acreditar em você. Eu leio Pax ou Jackson também. Mas olha, eu acho isso muito interessante o que vocês estão falando aqui, porque às vezes a gente não consegue entender que para ter frutos como esses, existe um sacrifício dos pais por trás, né? Tudo na vida precisa de um sacrifício, precisa de um esforço, precisa de um tempo dedicado. E aí eu queria falar agora um pouco sobre mais a vida dos meninos com o Senhor Jesus, porque nosso bispo Alastair de Ximenez, quando ele veio aqui no podcast, ele falou que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Amém. E quando a gente entende isso, a gente entende que os filhos de alguém, né, os seus filhos, eles precisam ser filhos de Deus. E como é que foi o encontro dos meninos com o Senhor? Vocês saberiam falar sobre isso aqui? Sabe falar sobre isso, Pêo? Como é que foi? É impossível Deus ter netos, porque todo mundo é filho de Deus. Então, como é que alguém vai ser pai e avô ao mesmo tempo, é verdade. Deixa eu te ajudar, Guel. Por ser filho de pastores, né, as pessoas, a gente também sofre, né? Coloca essa pressão em cima automaticamente, né? Coloca essa pressão e a gente também sofre, já vi, assim, teve até na época um casal junto com a gente, líderes, sentaram no sofá da nossa casa e fez, a gente veio conversar com vocês. E eu disse, amém, a gente achou que era coisa da administrativa, do ministério, do dia a dia, e ele fez, os filhos de vocês atrapalham o ministério de vocês. Nossa, eu não acredito, para falar assim. Na minha casa. E eu disse, se não for com eles... Não vai. Não vai. Amém. Porque a família toda estará nessa missão. Deus fez com que a família toda da gente estivesse nessa missão. Amém. E a gente não abriu mão. A gente não cedeu. E até hoje a gente faz, ah, porque é filho do pastor e tudo. E a gente ficou achando, deixa eu me terminar que eu vou te ajudar no negócio. Vem se eu vou te ajudar no negócio. E isso, às vezes, machuca, né? E eu fiz, mas a gente continuou, a gente é zero ressentimentos, a gente nem fica de mimimi, a gente realmente olha para o alvo toda hora, sabe, Adri? A gente precisa permanecer nisso. Amém. Olhando para o Senhor. E dos meninos, eu fiz, rapaz, filho de pastora, todo dia, não sei o quê, crentes, eles têm um posicionamento realmente de cristãos, por onde eles passam. E no último, eu sou, a gente sempre é muito intencional nos acampamentos para que Deus se revele nas crianças, nos adolescentes. De alguma forma, a gente prepara os momentos para que eles tenham um encontro real com o Senhor. Para que eles façam assim, nesse dia, foi nessa hora que eu vi o Senhor, que Ele falou comigo, que eu senti o toque, que eu sentei, que eu aceitei, confessei com a minha boca, sabe? A gente, de fato, prepara que eles tenham esse encontro, esse entendimento. Porque não é porque são crianças que eles não têm entendimento, eles têm esse entendimento. A gente realmente faz a hora de, não só da brincadeira, mas de que eles se encontrem com o Senhor. Amém. E no último acampamento, eu olhei assim, para tantas crianças chorando, e Deus fez assim, você ora por tantos, tantos filhos assim, na fé, e por que você agora não está orando pelo seu filho? E eu olhei para o Miguel, o Miguel estava no chão, lá, bem assim, emocionado, e eu disse, eu fiz uma oração por Miguel, e ele estava assim, abraçado comigo, e eu só sentia as lágrimas descendo no rosto dele, e ele fez, mãe, muito obrigado, muito obrigado, mãe, porque hoje eu aceitei a Jesus. E ele voltou do acampamento muito emocionado, não foi, filho? Muito emocionado, porque eu disse, meu Deus, eu achei que meu filho já tinha esse entendimento, e com sete anos, ele disse, nesse dia, com a oração da minha mãe, eu disse, eu aceitei a Jesus. Conta, Guel, como foi esse dia. Foi muito legal. E ele disse, foi no eu sou, que eu aceitei a Jesus, com a oração da minha mãe, e a gente, tem que orar pelos nossos filhos. Amém, pelas crianças. Pelas crianças, a gente tem que, cada uma ali, a vida, Deus prometeu algo muito especial, sabe? Esses corações aqui, são tão férteis, que a gente não tem noção da carência, e da necessidade. Eu disse, essa semana, Deus, cabe no coração de vocês, exatamente do tamanho, exatamente do tamanho do coração de vocês. Amém. Fala, Piu. Quer falar do seu encontro com Jesus? Ah, eu quero saber, por favor. Foi uma reunião que mamãe chamou, literalmente, todas as mulheres da igreja. Aí, eu tava ali, infiltrado, aí, meu pai começou a tocar uma música lá, aí, eu vi Deus e eu aceitei a Ele. Amém. Isso foi numa reunião de mulheres? Foi. E tua mãe tinha te levado de penetra, assim? É. Amém. Foi na minha casa, assim. De penetra, tava pessoal, né? Eu tava me lembrada desse dia. Foi bom, né, aquele dia. Amém. Amém. Isso que tu falasse agora, Piu, tem uma irmã nossa aqui na igreja, que ela sempre leva as crianças dela também pra todo canto, que é Dani, Dani Gorda. E eu tirei uma foto dela, um dia desse a gente tava na reunião, e eu achei a coisa mais linda, eu sempre acho a coisa mais linda do mundo, porque é o que a palavra de Deus fala, que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Sabe-se lá o que vai acontecer, se a criança ali vai entregar a vida pra Jesus, por que não a palavra de Deus, ela está sendo falada, mesmo numa reunião de mulheres, onde o seu filho não vai participar, ele vai estar escutando. E amém, né, a salvação vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e se ela tá sendo pregada, seja na reunião de mulheres, seja na reunião de pastores, e o seu pai vai levar, enfim. Tá sendo pregada, e as crianças estão ouvindo, e vendo, né? E tá sendo levada ali, então, glória a Deus por isso. Eu amei saber como é que vocês conheceram Jesus. A melhor coisa dessa vida é viver com Jesus, né? Foi um dia muito legal, tipo, foi o melhor dia que eu consegui ficar mais com Deus, e quando eu senti a oração, aí eu fiquei muito emocionado, foi muito bom. Amém. E eu vou falar por Maria agora, ela, eu disse, hoje de manhã a gente tá falando sobre isso, né? Aí, mamãe, mamãe disse, ô Maria, você quer aceitar Jesus? Aí ela, não. Aí eu, aí eu, mas ele deixa teu coração limpinho, aí depois ela, não. Aí depois mamãe falou de novo, ela, meu coração tá limpinho agora. Muito engraçado. Foi ontem à noite. Foi ontem à noite, foi. Mas é muito fofo isso, porque a inocência da criança também, às vezes, de não saber, e eu admiro isso. E assim, é bem em casa. É em casa, é todo dia, é numa reunião, que a gente puxa e tudo mais. E aí, trazendo esse tema pra gente aqui agora, sobre o Eu Sou Kids, o Eu Sou, o Realidade, que são eventos muito voltados pras crianças, pros adolescentes. 100%. Exatamente. No último boletim da igreja que tu escreveu o texto, tu falasse o seguinte, a criança não é a igreja do futuro, ela é a igreja do presente. E eu achei isso extremamente interessante, foi uma coisa também que o Duivão falou, porque a gente tem que proporcionar isso pras crianças hoje. E eu queria entender contigo aqui, o que é que tu enxerga da importância do Ministério Infantil. E quando eu falo do Ministério Infantil, eu não tô falando só do Eu Sou Kids, mas também do DI, mas também de tudo isso, assim, da criança, desde bebezinha até os seus 15 anos de idade. Eu queria enxergar contigo isso. A igreja, ela é múltipla, né, ela é a beleza da igreja, e a gente não vê a criança como um... Parte do corpo, né? É, a gente vê ela como a própria igreja, então tudo que a gente faz no culto dominical, elas estão fazendo lá. Só não participam da ceia, até a primeira eucaristia. E assim, eles estão louvando, eles estão adorando, eles estão orando, eles estão aprendendo, eles estão ofertando, dízimos e ofertas, eles estão... Toda liturgia passa, né? Toda liturgia de lá, do culto, eles são aplicados aqui. E assim, desde zero a três anos, tem toda a liturgia de chegar, de louvar, de orar, de de fato trazer... Porque a criança no culto atrapalha, lógico, eles têm o lugar deles, a linguagem pra eles, a aplicação pra eles. E uma coisa, Mirela, disso é que, ah, porque a criança no culto atrapalha, eu não vou com meu filho pra igreja? Claro que não, né? Você é bem-vindo aqui. E eu vou ser sincera, assim, não foi fácil os meninos se acostumarem no departamento infantil. Eu fiquei dois anos sem cultuar praticamente, porque eu fiquei na arquinha dois anos com cada um, um ano e meio, e chorava, e me chamavam. Mas eu não desisti, sabe? É muito mais fácil a gente vir pra igreja e deixar nossos filhos com os avós, com a rede de apoio maravilhosa. É muito mais fácil a gente deixar, às vezes com os cuidadores, a gente deixar com alguém, mas a gente vir e renunciar, e saber que a gente tem que ficar lá, e a gente vai ser essa segurança pra nosso filho ali. E a vida espiritual deles vai ter um... Total, a gente tá ali com eles, e saber que isso faz parte da família, da rotina. Eu trazia o almoço dos meninos pra eles almoçarem na igreja, pra poder chegar em casa já na rotina, mas eu não desistia, sabe? Amém. De ir e disso, e hoje, eu nem levo praticamente, porque eles vão sozinhos, e só... E assim, a gente não tá, às vezes, preparado pra colher os frutos, e a gente só quer os frutos, a gente só quer os frutos, mas a gente não quer se dedicar. Não quer plantar, né? Não quer plantar, e a gente menospreza, a gente reclama, e a gente exige demais. Não ter paciência pra esse período de adaptação, né? Não tem, sabendo ali que é só duas horinhas por semana, que é pouco, são pessoas rotativas, são voluntários, são ali pessoas que estão se doando pra aquilo, pra que seu filho, você continue alimentando essa semente que foi plantada durante a semana, durante o dia a dia, sabe? Sim. Então, é papel, gente, é muito pouco aqui na igreja, né? Então, assim, vir pra igreja, amém, glória a Deus, mas continue em casa. Sim, amém. E o departamento infantil é a menina dos olhos de Jesus, né? Do Senhor, ele tem planos pra essas crianças, eles são boca profética, eles são crianças... É, que os tios do DI fazem assim, nunca mais eu vou pro departamento infantil, e no domingo faz, ai, tu morre de saudades, eu amo eles, eu quero levar eles pra minha casa. Eu tenho. E chora junto, e ora com eles, e faz parte da família, sabe? É, assim, só quem vive. E é muito gratificante, né? Também que, como é que a pessoa não pode, que ela quer conviver com os filhos na igreja, sendo que ela não consegue, porque a pessoa não pode tentar conseguir fazer uma coisa e não ficar querendo desistir. É, aí vocês entendem aí o que foi que aconteceu aqui nessa fala, o Espírito Santo vai falar. Mas eu acho que o que o Guelho tá falando é ter a paciência, né, Guelho, de tipo, os adultos cuidarem das crianças e ver o Espírito Santo ali agir na vida delas e tudo mais, ter essa paciência, né, isso? E quantos não começam, né, Adri, assim, as crianças saindo daqui fazendo, eu quero vir de novo. E as famílias fazem, e as famílias nem tá assim, mas a criança faz, eu não vou pra igreja não, mamãe, eu não vou, a gente não vai não. Hoje é domingo, teve um domingo, e eu disse assim, a gente não vai de manhã, a gente vai à tarde e à noite. De manhã, domingo, acordou lá em casa e fez assim, não vai pra igreja hoje? A gente vai fazer o quê? Tipo assim, é praticamente, você já é levada à rotina ali. Não, hoje a gente só vai à tarde. Não, mas não vai ter que ser domingo de manhã. Não é domingo de manhã. Então, assim, eu nem sabia mais o que fazer domingo. Sim, sim, porque já tá dentro da rotina, né? Esse final de semana, a gente tava na EBD e tinha uma criança, um pré-adolescente de 13 anos. Aí ele chegou pra mim e fez, tia, só tem dia de domingo, eu queria vir mais. Aí eu, meu Deus, que pergunta maravilhosa. Porque as crianças estão com sede de Jesus. Não tem como a gente olhar pras histórias, porque assim, eu imagino que o pessoal no DI, o pessoal é muito lúdico. Então, quando a gente olha pras histórias da Bíblia, são massa, né? A gente vai estudando e a gente fica, caraca, que massa. Então, as crianças amam isso. Não tem como não amar o que o nosso Deus criou. E plantar isso no coração deles é muito importante, né? E isso traz frutos. E o que eu queria te perguntar agora é, qual é o poder que o Ministério Infantil e um trabalho de forma espiritual dedicado às crianças tem no reino de Deus? Hoje, olha, você vê aqui, esse mês a gente tá muita coisa voltada pra criança, né? E você vê as crianças na Vigília Kids e você vê as crianças querendo orar, querendo buscar o Senhor. Elas sabem que precisam de algo que... Mais ninguém completa, né? Mais ninguém completa. É uma coisa assim, o que elas vivem com o Senhor não é com a igreja, não é com o evento. É algo muito particular, individual, sabe? E que o ser humano não consegue promover. O ser humano não consegue dimensionar isso, o que Deus faz. E as crianças, elas são boca de Deus. A gente vê crianças profetizando, a gente vê crianças se entregando, sendo colo pros tios, sendo acalento, sendo carinho. Inclusive, na Vigília, uma amiga minha, ela foi orar. Ela disse, é bispo Igor. E aí a gente acredita muito que as crianças, elas são a igreja, né? Eu não queria que a gente visse como uma criança, um atrapalho, um depósito, ou aí uma creche e tudo. Só um lugar pra passar o tempo que os adultos... Só pra eu poder cultuar, até porque você tá ali, cultuar significa servir, você tá servindo ao Senhor quando você vem pra igreja. E essa questão de receber, 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 essa mentalidade, né? Falha, infelizmente, mas que a gente tá aqui porque a gente acredita muito no poder do Evangelho, das boas novas. A gente acredita que a Bíblia, ela vai do bebê até o idoso. A gente acredita nas gerações, a gente acredita que o Senhor, ele não tem idade. Pra o Senhor não tem idade. Amém, amém. E uma coisa também importante de ressaltar é quantas marcas a gente vai tá deixando de evitar, a gente vai tá evitando na vida de uma criança, quando ela for adulta, se a gente consegue semear na vida dela quando criança, né? Inclusive, essa semana, duas pessoas adultas aqui da nossa igreja, líderes, e fizeram assim, me... Quanta falta faz eu não ter conhecido a Jesus pequenininho. Que arrependimento, por que meus pais não me ofereceram isso, por que eu não conheci? Que tempo perdido, e as pessoas querem buscar isso, e não conseguem, sabe? E esse privilégio que elas podem ter, é... E eu disse assim, é... Eu mandei uma mensagem pra Bispo Ivan, faz um mês atrás eu fiz... Ivan, presta atenção. Deus tá falando muito comigo em 2025, que a gente vai fazer um negócio gigante com as crianças. Um negócio assim, um prédio pras crianças, a gente vai fazer um negócio assim, surreal. Eu queria que tu só dissesse assim... Vamos fazer! Vamos fazer, por favor! E desde o mês passado, algo muito forte é assim, as crianças, sabe? As crianças, e por que a gente tem tanto adulto querendo hoje ser criança, pra usufruir, que nunca participou de um acampamento, que nunca participou de uma vigília kids, que nunca teve a oportunidade de ser ministrada, que nunca teve a oportunidade da mãe deixar o perpinho no bolso, e você dedicar... Sabe, quanta gente não conseguiu ter isso. E a gente precisa proporcionar, né? Sabe, que lacuna é na sua vida. Eu acho que o que você puder proporcionar no Senhor... Amém! Você faça assim, de todo o seu coração. De todo o seu coração, não meça esforços, não meça esforços. Amém, amém! Glória a Deus por isso. Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante aqui sobre toda a sua trajetória que você aprende. Quer mais perguntas? Eu vou fazer agora duas perguntas pros meninos. Pra Peu, eu queria entender, Peu, como é que tu entende que a tua rotina de devocional e de oração mudam a tua vida com o Senhor? É... Muda... Muda... Muito, assim. Bom... Tu tem mais calma no teu dia, é mais tranquilo? Conta pra gente. É, porque... Depois que eu leio as histórias... É, eu tô com um mau pressentimento, eu posso errar em alguma coisa muito ruim, eu sei que Jesus vai estar do meu lado, me protegendo do que ainda vai acontecer. E sobre o que Pedro falou agora, é, a pessoa, é, ela, se ela errar, ela consegue ficar aprendendo mais, porque aí as pessoas ficam falando mais sobre o que é que é pra, o que é que é pra não errar e o que é que é pra ficar certo. É, que aí, e a gente aprende mais no crescimento, a gente aprende mais. Amém. Teve uma época aí que Pedro tava sem muitos frutos do Espírito, sabe, Adri, tava muito assim, muito... A cara dele. Muito difícil, e eu disse, esta semana você vai ler Galatas 5 todinho, vai fazer uma redação, você vai escrever, de um lado do papel, o que são os frutos, e do outro lado, quais são os frutos que você não está tendo. Ele disse, é, é todos. Todos estão iguais. E ele disse, nunca o quê? Nunca me arrependi de fazer isso. Amém. E ele fez, não, e ele, assim, eles não hesitam muito de fazer as coisas, porque lá em casa é assim, sim, não, não. Então, sabe que não tem muita boquinha, a gente realmente é bem... Firme, né? Bem firme, né? E Provares 29 diz, a sabedoria e a vala são a disciplina pra que a sua mãe não se envergonhe. Isso. Então, a gente, eu não, eu não, eles sabem que não vai ter volta. Eles sabem que o que é falar, vai ser falado, não volta atrás. Esses limites são muito importantes de serem postos, né? E a criança pede o limite. A criança pede, e ela diz assim, por favor, me enxerguem, eu quero limite. Ei, por favor, eu existo, mas eu quero limite. Sim. E isso é muito forte. E a criança faz assim, eu existo, eu quero limites. A linguagem dela faz, a linguagem da criança é eu quero limites. E a gente acha que dando limites vai perder a amizade, o carinho, o amor, os filhos. Vocês amam a gente? Não, não era nem pra eu perguntar isso. Então, assim, porque lá em casa eles já sabem se depois do jantar é banho, é cama, é escovar os dentes e ler a Bíblia e vai orar e é cama. Não tem. Ah, hoje posso, televisão não pode, segunda, quinta não pode. Só seja, sabe, domingo e com regras, sem acessar a tablet, sem acessar o YouTube, sem acertar. Porque hoje eu não sei o que tá sendo oferecido pro meu filho. Sim. E você precisar entender tudo isso. Hoje 80% dos programas infantis tem pornografia. Hoje tem linguagem própria. Então, hoje tem, não existe. Eu não sei o que oferecer mais, né? A gente tem muita coisa que a gente pode, a gente sempre assiste antes pra ver o que pode oferecer. Mas o que eu posso oferecer é a palavra. Não vai nunca sair isso dele, sabe? O que ele já aprende. Ensinar, né? Corrigir, tipo, vai legal, ela tá às cinco. Não vou dar uma super dura, mas é através da palavra de Deus. Meu Deus, o que ele viveu lá, Adri. Sim. Nenhuma escola vai ensinar isso. Uhum. Não existe uma escola, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado que ensine isso. Que a vivência, o dia a dia, a necessidade do outro. Como eu quero enxergar o outro. Como eu quero amar o outro. Como eu tenho tanto e o outro não tem. E como eu preciso dar valor ao outro, sabe? A gente precisa criar crianças mais humanas, sem ser com tanto egoísmo. Amém. E tem hora da disciplina. Tem hora que você vai ler, você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai dizer os frutos do Espírito. E a gente vai trabalhar isso. E a gente é bem intencional. E a gente vai ficar trabalhando. E trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Até que um dia, eu creio, em nome de Jesus. Vai chegar. E vai chegar o dia da glória. A minha pergunta que eu ia fazer para tu, Guel. Deixa a Tia Adri falar. Que era diferente da que eu fiz para a Peu. Qual é a parte que tu mais gostou, assim, que tu aprendeu na missão? Foi o que tua mãe falou agora. É, porque a gente tem que ficar conseguindo se falar em equipe. É, porque a gente tem que ficar se entendendo em equipe. Que a gente tem que se dar mais bem com a equipe do que com muitas pessoas. Do que só ficar se entendendo com uma pessoa. Boa. Também que é sobre ler a Bíblia, ler Galatas Negócio, Galatas 5, a gente não quer. Mas quando a gente termina de ler e fica pensando nisso, até que fica valendo a pena. Porque, às vezes, quando a gente não quer um negócio, acaba valendo a pena. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Olha, a gente ia ter conversa para muitas, muitas horas. E eu acho que vale muito a pena a gente ter mais conversas sobre isso. Porque eu acho que em 2025, temos muito para viver, né? Por favor. Segundo seus sonhos, teremos um prédio para a criança. Agora, depois disso, eu já estou querendo um podcast só comigo. A gente vai ter que fazer uma pauta só para tu, então, Pê. Convidar o teu tio favorito do DI, né? Que está aqui. É. Pedrinho. É. Ah, é fã desse tio, Pedrinho. É fã, 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 fã. Olha aí. Mas, gente, eu agradeço demais. Foi muito bom o papo. Vocês gostaram? Sim. Muito? Muito. Que massa. Eu também gostei muito. Foi uma bênção. Eu fui muito edificada, aprendi muita coisa. Estou saindo desse papo, acho que com mais fome e sede. E de buscar entendimento, diante da palavra de Deus, sobre como trabalhar para as crianças e levar as crianças mais a sério também, né? Também que com que mamãe falou que os adolescentes tinham sede de conseguir ter mais entendimento com Deus. A pessoa é bom ficar, tipo, ficando com mais entendimento com Deus. Imagina que você estiver sozinho em um lugar muito estranho e você não tem Deus no seu coração. Isso é muito triste e por isso que chegar mais próximo de Deus é muito bom. Amém. Amém. Vamos terminar o nosso Reconcast assim, nos aproximando mais do Senhor, não é isso, Guel? Amém. Amém. Muito obrigada, Mirella, de verdade. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar esse Reconcast? Se um conselho você fosse dar para os pais, comece por você. Amém. Comece por você, porque os seus filhos vão entender aquilo a partir de você. Amém. A partir de você. Deixa a mamãe terminar. A partir de você. É incrível, assim, a gente não tem noção do poder de quem são os pais na vida dos filhos, né? Da figura que a gente é. E se a gente puder ser essa boa influência do Senhor na vida deles, você tem andado aí 90% da sua caminhada e a igreja e a comunidade vai ser um complemento, vai ser um lugar de serviço, vai ser um lugar de alegria, vai ser um lugar de entrega, vai ser um lugar só da gente reproduzir aquilo que a gente já vive, sabe? E é o que eu digo aos meninos, a gente tem que ser todos os dias assim, a gente tem que ser no trato com os amigos, com a família, com os irmãos, a gente tem que estar com os avós, com os tios, a gente tem que ser o todo dia, o pequeno Cristo ali em todo tempo. Então, eles vão ver como eu trato no trânsito, como eu trato em casa, como eu trato as pessoas, como eu atendo os meus telefones. Então, é nisso. É nisso que a gente tem que se focar. Eu acho que se, tipo, um pai ou uma mãe começar a fazer uma coisa primeiro, os filhos vão conseguir ficar entendendo mais o que é que os pais estão querendo que os filhos aprendam e aí quando os filhos forem fazer, eles podem ficar se lembrando do que eles tinham visto dos pais e fazer a mesma coisa e ficar conseguindo ter mais entendimento com a mente. Amém. Amém. O missionário Miguel aqui hoje falou muitas coisas, muita sabedoria. Muita. Gente, agradeço demais o nosso papo aqui dessa tarde. Eu espero que você tenha sido muito abençoado e até a próxima vez. Amém. Amém. Obrigada por tudo. Obrigada, Rê. Obrigada, Pedrinho. A gente ama vocês e estamos aqui para servir. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.